A rede pública de saúde aqui de Três Lagoas oferece gratuitamente o serviço de implantação do dispositivo intrauterino chamado DIU às moradoras aqui da cidade. O serviço é ofertado há mais de cinco anos aqui no nosso município e a Tati Sima preparou uma reportagem para a gente explicando melhor como funciona este serviço aqui em Três Lagoas. A Mariana tem 21 anos e em abril de 2021 decidiu trocar o método contraceptivo. Ela usava pílula e por conta do excesso de efeitos colaterais que vinha sofrendo, optou por colocar o DIU de cobre. Eu tinha muitos efeitos colaterais com anticoncepcional, então eu sempre estava com dor de cabeça, eu ficava bastante inchada e teve um anticoncepcional que eu usei que chegou até a me dar hipertensão arterial. E aí eu optei pelo DIU de cobre que é um método sem hormônios e por consequência mais natural. Assim como a Mari, todas as mulheres moradoras de Três Lagoas que tenham esse mesmo interesse podem ter acesso ao método de graça. A rede pública de saúde fornece o DIU há pelo menos cinco anos. Conforme a médica ginecologista doutora Paula Zucca, o procedimento começa no postinho de saúde. A mulher que deseja o planejamento, a gente chama isso de planejamento familiar, que é a mulher saber quando ela quer engravidar. Então no caso ela pode procurar aqui o nosso posto, geralmente eles passam primeiro com o clínico e o clínico encaminha para o ginecologista. E o ginecologista vai avaliar, vai fazer uma consulta com essa paciente e por aqui mesmo a gente coloca. Então assim, a gente tem DIU aqui na unidade e por aqui mesmo a gente consegue atender a demanda. Hoje, Três Lagoas oferta o procedimento do DIU através da Clínica da Mulher e também dentro de unidades de saúde. Entre elas, as do Vila Alegre, Paranapungá, Novo Oeste, Santa Luzia e São Carlos. A colocação do dispositivo DIU no consultório médico é bastante simples e rápido. A mulher nem chega a ser internada. E aliás, o DIU pode ser inclusive usado após episódios de uma gestação ou de um aborto, por garotas desde a adolescência até a fase adulta na menopausa. A Bula falava que era só para colocar nas mulheres que já tinham vários filhos. Mas isso desde 2005 já caiu, a gente pode usar com as pacientes mais novas. Ou seja, nuligestas, aquela que nunca tiveram filho. Então mesmo essas pacientes que queiram utilizar o DIU, elas podem. Ou seja, ela estando com 18, 17 anos, já tem a vida sexual, queiram método de longa duração, ela já pode estar utilizando. Aqui na rede a gente tem tanto o DIU de cobre, quanto o DIU de levo norgestrel, que é o DIU hormonal. O DIU hormonal, a gente deixa ele mais para os casos que a paciente apresenta muito sangramento, porque ele é um DIU mais caro. Então a gente deixa para as pacientes que realmente necessitam daquele hormônio. Paciente que não tem nenhuma contraindicação, paciente que não tem sangramento excessivo, paciente que não tem cólica, pode ser utilizado o DIU de cobre. Então a gente deixa mais o DIU de cobre para a grande maioria. E a mulher que decidir ter filho, como que ela faz? Ela tira o DIU? Só tirar, entendeu? Então ele é bem, quando a gente introduz dentro do útero, pela vagina mesmo, como se no exame físico mesmo, é bem simples a colocação de DIU, apesar de às vezes sentir um leve desconforto, tem mulher que sente, tem mulher que não, mas é simples a retirada. Por exemplo, ela não está satisfeita, já deu um tempo, ou ela decidiu agora que ela quer ser mãe, simplesmente no exame ginecológico a gente consegue tirar o DIU. O serviço é ofertado sem nenhum custo e tem uma boa adesão entre as mulheres. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, em média, 23 moradoras recebem o DIU a cada mês em Três Lagoas. A razão disso? O fato de que o DIU não tem tantos efeitos colaterais quanto a pílula. Então, a minha experiência com o DIU é muito boa, eu acho que ele é muito prático, porque você coloca e você não precisa ficar se lembrando de estar sempre tomando um anticoncepcional, por exemplo. E além disso, por não ter hormônios, o seu corpo funciona de uma maneira mais natural. Sinto que eu comecei a perceber mais quais são os períodos do meu ciclo, eu não tenho mais os efeitos que tinham a ver com o anticoncepcional de inchaço, dor de cabeça. Vale ressaltar que a Rede Pública de Saúde oferece vários tipos de anticoncepcionais hormonais e não hormonais por meio do SUS em Três Lagoas.